Jornal da Manhã. Este programa tem o apoio de anjos da esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para doze, vinte e um, vinte e sete, trinta, trinta. Lições da Bíblia. Apresentação Pastor Estina. Olá, aqui é o Pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre, de julho a setembro, estamos estudando o tema Descanso em Cristo. Assunto da semana, as raízes da inquietação. Pois bem, hoje é o dia de fazermos aquele breve resumo. Vamos iniciar com o verso memorizado durante a semana que está em Tiago 3,16 e diz, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Os que amam a Deus não podem abrigar no coração ódio nem inveja. Quando o celeste princípio do eterno amor encher o coração, ele fluirá para outros. Não meramente porque favores são recebidos deles, mas porque o amor é o princípio da ação e modifica o caráter, governa os impulsos, controla as paixões, subjuga inimizades, eleva e enobrece as afeições. Devemos ter em mente que estão diante de nós dois caminhos, a ampla estrada da satisfação própria e o caminho estreito do sacrifício. Quem navega no caminho largo pode levar consigo o egoísmo, orgulho, o amor ao mundo com suas concupiscências. Porém, para trafegar no caminho estreito, é necessário deixar de lado toda a carga e o pecado que tenazmente nos assedia. Cada um de nós tem o direito de escolher o caminho que deseja seguir, só não temos a opção de escolher o final, pois cada caminho já tem o seu final determinado. No domingo, aprendemos que os conflitos não são efeitos do evangelho, mas o resultado da oposição contra ele. O evangelho causava grande controvérsia já nos dias de Cristo, mas eu penso que hoje causa muito mais e será pior ainda até o final dos tempos, porque Satanás está irado e luta com todas as forças para nos destruir e colocar homens e mulheres contra tudo que é sagrado. Na segunda feira, sob o tópico egoísmo, aprendemos que entre aqueles a quem sobrevirá amarga decepção naquele grande dia, o dia final de ajustes de contas, se acharão alguns que são exteriormente religiosos e que têm aparentado vidas cristãs, mas o próprio eu se acha entretecido em tudo quanto fazem. Na terça-feira, tratando sobre a ambição, vimos que a vida em Cristo produz uma verdadeira transformação dos valores e das ambições. A verdadeira grandeza é abrir mão de seus direitos e abraçar os valores do reino. Os discípulos ainda não tinham aprendido esta lição quando Jesus realizou a última ceia. Suas disputas e rivalidades arruinaram um momento de comunhão que jamais se repetiria. Na quarta-feira, aprendemos que a hipocrisia é como o fermento. O fermento pode estar escondido na farinha e sua presença pode ser desconhecida até que ele produza seus efeitos. Avançando sutilmente, ele logo penetra toda a massa. A hipocrisia é assim. Atua secretamente e se for tolerada, encherá a mente e o coração de orgulho e vaidade. E ontem aprendemos que a vitória sobre a inquietação começa com Jesus, pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor Jesus conhece a direção certa quando vagamos sem rumo pelo deserto deste mundo saturado pelos meios de comunicação. Como legislador divino, ele é a verdade personificada e seu espírito nos guiará toda a verdade, conforme João 16, 13. Quando estamos cansados, esgotados, enfermos e desanimados. Ele é a vida, a vida eterna. Quando nos sentimos tristes, ele pode nos levantar ao lutarmos contra o pecado. Ele é aquele que não apenas começou, mas concluirá a sua boa obra em nós, conforme Filipenses 1, 6. Jamais devemos nos esquecer que aqui não temos um lar. Somos apenas peregrinos e estrangeiros. Estamos de viagem para uma pátria melhor, a pátria celestial. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. João 5, 39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus. Agora você pode escutar orições da Bíblia no Spotify e também no Deezer. Digite o nome do programa na caixa de pesquisa e tenha acesso a todo o nosso conteúdo. Nos encontramos lá. Você ouviu. Lições da Bíblia. Este programa é um oferecimento da revista Princípios. Entre no nosso site, novotempo.com barra rádio e peça sua revista totalmente grátis.